Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A, nega Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado, eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um samba, intelectual Cê tá ligado, não conversa, não levando Mandando vagabundo, tá ligado, sangue, ponte Tá ligado, não colhei de SJ, campo Porque eu sou foda e eu tenho dom Tá ligado, meu parceiro, lembada Eu mando na improvisada Hoje você vai ficar no chão E hoje sua cara vai sair amassada E a cara vai sair amassada Eu falo pra você E também te explico Não interessa o Estado Não adianta fazer isso E de novo se você é moleque E a única coisa que você diz É tá ligado Pode pá, pode pá Você nem rimou Você só sabe gritar Bagulho, parceiro Cê tá ligado, mando na levada Se eu grito essas rosas, cê fala Minha orelha não é privada Sua orelha é privada Por isso na rima continua Eu falo pra você Você não conhece não pouco da rua Por isso não é você que vai dizer Se cê tem rave ou não É a plateia que julga Por enquanto você é um MC Guzão Eu conheço a rua, eu faço melodia Cola na minha quebrada Que você não aguenta passar nenhum dia Cê tá ligado, parceiro Eu mando a figação sequela Eu sou de SJ, campo Represento o Jardim e também a Portela Representa o Jardim Pelo visto, você vem do Garden Por isso que a Portela pra mim não é nenhum problema Coluna só quebrada Cê não vai na minha quebrada Vai sair todo amassado Porque eu moro em Diabema Na moral, parceiro Eu vou mandando na levada Que se foda onde cê mora Cê não representa a sua quebrada É bala na sua cara Dê se me entende Pista ali é maloca No big tip de sete É bala na minha cara Olha os tipos de argumento É MC Bolsominion Que apoia o armamento Pelo visto, presta atenção chegada Seu bispo, é perigo Mas é merda Pelo, 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 pelo Pelo, pelo, pelo Pelo, 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 pelo Pelo, 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 pelo Palma de cabeça Palma de cabeça Vamos para a votação, família Parando para as rimas do André Todd 1 a 0 Todd e Lefinski Aê, vou lá de São José Então pode impar MC de alto nível Querendo roubar Lui Bar, par Aê, vê se parar com isso Não honrar o compromisso Cê tá ligado que agora eu fiz isso Ei, para de ser babão Ovo fiz, empapar duas vezes E você perdeu de novo Cusão, se liga cresci daqui Que é o momento, você falou muito Pena que não apresenta o argumento Eu empapar deu cinco Agora rima é lerda, não Eu tô cinco punchline só Pro cê ficar esperto, irmão Vê se você me entende porque é aqui É intercalada que eu vou mandar no ar Que é acelerada, que encaixa no... Cê tá cinco punchline só Que eu faço diferente, você Cinco punchline e eu tomo as dez à frente Cusão, por isso que agora é motório RJ, cala a boca, cê tá no meu território Dez pra frente, você é incompetente Coruja, sumo por dois anos E volto cinco para frente É, sumiu dois dois anos Vai pra puta que pariu Sumiu dois anos É uma pena que você me evoluiu Cusão, por isso que agora Cê é sagaz Eu sumo uma senana E sumi... Ah, eu volto dez a mais Evolui sim, só citação da fé Evolui, cheguei terça Ferente, esculachei na aldeia Então, recebeu visão do que eu falo Porque agora eu peguei no maquiagem É só embalo Só que você sabe que eu causo um suicídio Me esculacheu na aldeia Pergunto, cadê o vídeo? Cusão, se liga que esse é aliado Cê fala muito É a primeira vez que você é sorteado Segundo Vencerou, 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 vencerou Você é BC1 porque é moleque de primário Se é referência antiga Pode me chamar de Beagles Cê falou de BC1 Agora vem falar no ar Quero proceder Só que eu tenho essência de BC1 E você tem essência de BBB Vê se entende Você sabe que o meu amigo Só que ela fica ligada no combate É muito melhor ter vício de palavra Do que ter vício de crack Essência de BBB Te explico nessa sessão Você não tem o hype Vê se me entende Por que você fica falando essas groselhas aqui no combate? Só que enquanto você tá fazendo isso Não rouco pra BC1 Enquanto eu tô preocupado em tirar os menor do crack Cê tá preocupado em tirar o cara do cap Mas tá tendo um ataque epilético Por isso que eu te falo em menor É melhor parar com esse energético Por isso que eu te digo na sessão Não é moral Eu falo não é moral nenhuma Cê quer salvar os moleque da quebrada Você é um moleque que não tem quebrada alguma É energético Tá ligado que nessa fita eu canto Só que eu tomo um motor Você apanha Por que é que eu tô pique monso Vê se me entende Essa cena Por que eu falo aqui Meu rap tem essência Vê se vai se passar Agora lá Por que você é em menor E não tem referência Eita mexida Pra outra essa batalha Vamo lá Vamo lá Escolha o um E grita com força Acerta o família Para o e para as rimas Tod Chialdre Tod Chialdre É família Tá meio embaçado Mãos para Tod Mãos para Chialdre Mãos para Chialdre Vou contar Fica levantado pro Chialdre Já passamos 80 Então Tod Vem que próxima Fazer Fernanda Mãe 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 Obrigado.